eu sou o vlad oliver bom no vídeo anterior eu acabei fazendo algumas bobagens aqui e uma delas foi que eu não sei porque a minha china que estava sem as divisórias e tudo eu perdi toda a o divide aqui fui obrigado a chamar ela de novo de outro modelo a via lotu ok completei de novo só que uma coisa comum de acontecer por sorte a gente está salvando numa não está salvando em cima dela mesmo ok estamos salvando e nós vamos conseguir bom enfim mas não conseguir o gerenciamento dessa tralha aqui ok é eu venho aqui vou dar um duplicate nela lembrem-se o seguinte vou apagar essa aqui vou ficar com esta com a qual eu vou trabalhar lembrem-se o seguinte ela tem dois problemas é o primeiro é eu tenho divide vou dar um delete laura vou ficar com a divisória raiva ok a segunda ela tem leia se eu preciso dar um becal aqui ok feito isto eu vou procurar uma ferramenta é olha eu nunca vou me lembrar essas ferramentas aqui ela tem a ferramenta de slides vejam é quem trabalha com modelagem modal como a gente fez recentemente com o blender você vai entender que existem três tipos de viveu de viveu não de boolean ok e boolean um deles corta o objeto é o cut daqui cadê os cantos dos streams tem os slides que simplesmente dividem os objetos e tem os cursos que simplesmente marcam aqui ok make lasso eu vou fazer um make lasso aqui a primeiro não ok não é isto primeiro eu venho aqui no select rectangle ok control shift eu venho aqui por fim e vou selecionar só essa partezinha aqui ela vai ficar toda selecionadinha é isso que eu quero que só quero essa parte aqui porque vamos tentar entender o que eu pretendo fazer agora é este cinto aqui ok o nosso amigo mostra duas maneiras de produzir esse cinto eu vou já optei logo pela segunda é pra ver se eu consigo aqui fazer algumas coisas que eu precisava entender o zbrush sofre um bug aqui quando você vai falar em move topológico aqui vou mostrar para vocês vocês vão ver que ela tem algumas algumas desastres aqui então isso aqui está muito grande eu venho aqui é com control se eu não me engano é o mas é control shift eu vou vir aqui mais ou menos e não não é nada disso a inferno control isso aqui eu desenho isso aqui mas não é nada disso também é aqui embaixo control aqui isto mais ou menos por aqui puf só que x está vendo tem um x aqui vamos tirar contra o z e tiro x de novo control isso aqui é um longo aprendizado aqui é de novo control eu vou fazer isso aqui só que vou dar um alto aqui tuf eu fico com esta lista aqui ok se eu quiser fazer um pouco mais deixa eu ver se é como é que eu faço isso aqui talvez se eu der um control i estou fazendo muito control i né e vir aqui control novamente vamos ver se ele aumenta não é vamos ver control aqui alt tuf é control novamente o op porque eu tô querendo uma coisa mais grossona aqui ok pronto control i temos esta temos esse cinto aqui ok o que 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 eu vou fazer bom lembre-se daquela tralha se tem coisa escondida ele não faz então geometry está com divide não tá com modify topology modify topology delete hidden eu só fiquei com essa casca aqui agora ok aí eu venho aqui no edgelup edgelup mask border subtool split o nosso amigo usa muito grupo split ok puf é dá uma sumida aqui e eu vou ficar com este objeto aqui vou tirar este aqui aham pronto aqui tá eu tenho o meu cinto ok este cinto posso até apagar isso aqui se eu quiser para não gerar problema de elite ok aos pouquinhos a gente vai entendendo o funcionamento né isso aqui é isso aqui é o seguinte nosso amigo ele vem aqui ele faz o seguinte eu vou vir aqui vou dar um zero e mexer um pouca resolução zero e mexer shift f veja veja ele o objeto já fica vou dar mais um zero e mexer ainda sim mexer vários aqui vai deixar cada vez mais quadrado esse objeto aqui veja menos ainda viro e mexer puf vamos abaixar bastante bom é isso aqui que eu preciso ok bem pouca resolução bom o que eu vou fazer agora vai dar errado em geral da errado e é neste momento que acontece um bug aqui no zbrush que não dá para entender se eu clicar alt barra de espaço alt barra de espaço sobre não primeiro preciso vir aqui nos imódulo alt barra de espaço alt barra de espaço aqui esta este menu nem sempre eu consigo vê-lo isso aqui é uma droga ok vou dar um instrued em poligroup ao ok é isto que eu quero e vamos ver se ele consegue fazer é em geral não dá certo lá aqui pronto só porque eu falei funcionou ok que bom a gente vai ficando com tanto medo dessa tralha aqui que uma hora a gente não consegue fazer bom isto aqui significa que se eu eu vi aqui geometri puf aqui está o cintinho da nossa boneca igualzinho é o outro ok bom esse aqui é um dos métodos de fazer é eu já devia ficar satisfeito com ele não devia querer fazer mais nada por enquanto e acho que deixa eu ver como estão o nosso tempo é já está em sete vejam ele fez isso aqui do mesmo jeito ok eu só fiz com um pouco mais de poligons e provavelmente eu preciso e dar é de lup nesses cantinhos aqui para o troço ficar ok mas não vai ser agora não por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo e aí